Olá, pessoa querida! Nessa aula, eu quero te mostrar como a Ginástica do Prazer pode te ajudar a melhorar a sua vida sexual através de um plano estruturado de exercícios íntimos e emocionais, que vão te proporcionar mais consciência do seu corpo, mais confiança, mais autoestima e mais prazer sexual também. Eu vou te mostrar que é possível, sim, chegar aos orgasmos, seja sozinha, seja com o seu parceiro. E pra isso, eu vou te ensinar os exercícios que eu criei. É o exercício que eu batizei de Exercício da Uva. E eu tenho certeza que, praticando esses exercícios todos os dias, você já vai observar os resultados que eu acabei de falar. Mas antes, eu preciso te falar pra quem essa aula, pra que você não perca o seu tempo aqui. Essa aula é pra você que perdeu o desejo sexual e nem tem mais vontade de transar, não sente prazer durante o sexo ou até mesmo corre disso, ou porque sente dor ou porque não se sente confiante. Você que quer experimentar as sensações dos orgasmos e desorgasmos múltiplos ou apimentar o seu relacionamento. E por último, mas não menos importante, se você sofre com algum problema emocional que te trava aí na hora da relação, essa aula também é sim pra você. Então, pessoa querida, se você se viu em uma dessas situações, não perde nenhum momento dessa aula, não perde nenhum segundo dessa aula, pois a partir de hoje você não será mais a mesma. A vagina, ela é um músculo e como qualquer outro músculo do nosso corpo, ela precisa ser exercitada, porque ela vai ficando flácida e com o passar do tempo. Sem falar de outros fatores que fazem também com que ela fique flácida mais rápido. Eu não sei se você já quebrou o braço e teve que engessar, mas o que acontece com a vagina sedentária, que não é exercitada, é a mesma coisa que acontece com o braço no gesso. Quando a gente tira o gesso do braço, e a gente até faz a comparação entre um braço e o outro, a gente percebe que aquele braço que estava engessado, ou seja, que ele não estava sendo exercitado, ele está lá mais pálido, mais flácido e com menos força também com relação ao outro braço. Um outro exemplo que eu gosto de dar e que eu quero que você faça aí junto comigo é o seguinte, eu quero que você contraia, aí vou até chegar mais pertinho pra você ver melhor, eu quero que você contraia a sua mão bem firme e segura, deixa aí contraída e só solta com a neumaná. E aí você logo começa a observar que a sua mão, ela começa a ficar pálida também, principalmente aqui nessas regiões da articulação. E aí se você começar a cutucar ou se você começar a dar leves brisquinhos, você vai ver que você está perdendo a sensibilidade. O que é isso, Agatha? Você não está nem sentindo tanta dor assim como se você estivesse bliscando uma outra parte do corpo, por exemplo. E aí isso aqui é a mesma coisa que acontece com a vagina que não é exercitada. Por quê? Daqui a pouquinho, quando você soltar a mão, você vai perceber que ela logo vai ficar vermelha. Eu vou soltar primeiro a minha, primeiro você observa, depois você solta a sua. Calma aí, calma aí, olha só, soltei, viu que logo logo tudo ficou vermelho? Agora pode soltar a sua e dar uma olhada aí, você vê que está vermelho, não viu? E aí, continuando aqui esse teste, se você começar a contrair e soltar a mão, você vai ver que logo logo começa a ficar mais vermelho ainda e vai ficando quentinho, porque o sangue está circulando nessa região. E isso daqui é a mesma coisa que acontece com a vagina quando a gente faz os exercícios íntimos. Por quê? Quando a gente contrai, a gente está levando sangue, está levando nutrientes para toda a região da vagina. E aí, você percebeu na mão, percebeu que você está mexendo, foi ficando quentinho? Esse quentinho, na vagina, a gente dá o nome de tesão, de líbido, de desejo sexual. E é por isso que a mulher passa, sim, a ter mais desejo por conta dos exercícios da ginástica do prazer. Só que não adianta nada sair aí fazendo exercícios soltos que você encontra aí na internet. Até mesmo porque exercícios errados podem piorar aí a situação da sua vagina e podem te dar mais problemas sexuais também. É preciso seguir um método e é por isso que eu vou te ensinar agora o exercício da uva, Só que antes de te ensinar, eu preciso que você tenha consciência de que nós, mulheres, temos três aberturas, ou seja, três buraquinhos, como você pode ver aí na imagem. A gente tem o primeiro buraquinho, que é a abertura da uretra, que é por onde sai o xixi. Logo abaixo, nós temos a abertura da vagina, que é por onde saem as secreções vaginais, como, por exemplo, a menstruação. É por onde também sai o bebê durante o parto normal e é por onde o pênis entra na hora da relação sexual. E, pessoa querida, não é daí que sai o xixi, ok? E, por último, abaixo da vagina, a gente tem o ânus, que é por onde sai o cocôzinho. Pronto! Agora que você já sabe disso, que nós temos esses três buraquinhos, a gente entra no exercício da uva. E, até que, enfim, né, Ágita, parou de enrolar. É porque, para você fazer o exercício da uva, você vai ter que contrair separadamente cada uma dessas regiões. Por isso, a gente vai fazer o parto. Então, como é que vai ser isso? Primeiro, a gente vai começar com o U da uva. Então, o que é que eu quero que você faça? Você vai contrair esse primeiro buraquinho, que é a abertura aqui da uretra. Só que você vai, então, imaginar que você quer muito fazer xixi, só que você não pode se levantar daí agora, porque senão você vai perder essa aula top, com exercício maravilhoso que eu estou te dando de presente, não é mesmo? Então, você vai ter que contrair aí esse xixi e se segurar. E aí, vale também, no começo, colocar a mão aí logo abaixo da barriga. Porque, no início, é super normal mexer tudo, até mesmo porque os músculos, eles são, sim, interligados. Então, pessoa querida, agora que você já sabe que tem que contrair essa regiãozinha aí da uretra, como se estivesse segurando o xixi, você vai contrair aí junto comigo. A gente vai fazer 10 repetições. Como é que vai ser? Pois a mão na barriga, né? Contrai a uretra 1, solta. Contrai a uretra 2, solta. Contrai a uretra 3, solta. Contrai a uretra 4, solta. Contrai a uretra 5, solta. Contrai a uretra 6, solta. Contrai a uretra 7, solta. Contrai 8, solta. Contrai 9, solta. Contrai 10, solta. E descansa. Lembrando que, nesse momento, não importa se você acha que não fez direito, que você pensa aí, né, que fez errado. Porque feito é melhor do que perfeito. Agora, você vai fazer assim, ó, com os dois dedinhos. E você vai colocar aí, eles assim, na entrada da sua vagina. Então, vai ficar assim. Porque quando a gente vai fazer a contração dessa entrada da vagina, a gente vai sentir leves mexidinhas no dedo. Com o passar do tempo, da prática, você vai perceber que a mexida tá mais forte. Só que aí, no início, é normal mexer assim só um pouquinho. E também é super normal sentir que a barriga e o bumbum mexem um pouquinho. Porque no início, como eu falei anteriormente, mexe tudo. Só que com o passar da prática, você vai observar que você consegue colocar muita força só na região da vagina. Então, como é que vai ser? Você colocou lá, né, o dedinho na entrada da vagina, vai fazer as contrações aí junto comigo. Contrai vagina 1, solta. Contrai vagina 2, solta. Contrai vagina 3, solta. Contrai 4, solta. Contrai 5, solta. Contrai 6, solta. Contrai 7, solta. Contrai 8, solta. Contrai 9, solta. Contrai 10, solta. Contrai descansar. Lembrando que só a prática leva à perfeição. E agora, por último, a gente vai colocar a mão lá no bumbum, porque a gente vai contrair a abertura do ânus. Que é o último buraquinho lá da imagem. Então, como é que você vai fazer? Você vai imaginar que você quer muito soltar um bumbum, só que não pode. Por quê? Imagina que você está aí numa sala cheia de gente ou com um boy aí, ó, do seu lado. E nessas horas, nesses momentos, não pega bem, né? Soltar um bumbum. Até mesmo porque a gente não sabe o aroma que vai vir junto dele e nem se ele vai vir aí, né? Como uma trum, trovoada, anunciando aí uma tempestade. Então, como você não sabe de nada disso, você vai ter que contrair esse bumbum e segurar. Como você agora já aprendeu como tem que fazer, a gente vai fazer também 10 vezes essa contração. Então, faça aí junto comigo. Contrai o ânus 1, solta. Contrai o ânus 2, solta. Contrai 3, solta. Contrai 4, solta. Contrai 5, solta. Contrai 6, solta. Contrai 7, solta. Contrai 8, solta. Contrai 9, quase terminando. Solta. Contrai 10, solta. E descansa. Perfeito! E é por isso que este é o exercício da uva. U de uretra, V de vagina e A de ânus. E aí, pessoa querida, você vai fazer três vezes essa sequência do exercício da uva. Como é que vai ser? Contrai e solta a uretra dez vezes, contrai e solta a vagina dez vezes, contrai o ânus e solta dez vezes. E aí, repete mais uma vez e depois repete mais uma vez. Ou seja, você vai fazer três séries com dez repetições em cada uma dessas regiões, ok? E com o passar dos dias de prática, você vai perceber, inclusive, que você não vai ter mais a necessidade de ficar colocando a mão nem na entrada da uretra, nem na entrada da vagina, nem na entrada lá do ânus. Por quê? A prática vai aperfeiçoando o seu movimento. E agora que você já aprendeu o exercício da uva, eu quero fazer um desafio aí com você. Pra que esse exercício se torne um hábito aí na sua vida. Vai ser o seguinte, todos os dias, depois que você acordar e fizer aí o seu xixizinho, você vai fazer a sequência do exercício da uva que eu acabei de te ensinar aí. Porque exercício é hábito. E se você aliar ele aí a alguma outra coisa que você já faz durante o seu dia a dia, você nunca mais vai se esquecer, nem deixar de fazer. Só que, pessoa querida, estes são apenas dois dos vários exercícios que eu ensino dentro do meu curso completo. E se você quer continuar nessa jornada de aprendizado e autoconhecimento e aprender comigo de forma intensa, profunda e simples também, você terá essa oportunidade agora de fazer parte do meu curso completo de ginástica do prazer. E pra que você não se perca ou desanime aí no meio do caminho, eu construí o curso de uma maneira didática, lógica e bem simples. Os exercícios, eles são separados por semana, pra que você tenha condições de aprender e logo na sequência, colocá-los em prática sem se sobrecarregar com aquele tanto de exercício solto. Porque eu também te ensino a fazer os exercícios de manutenção pra você continuar aí com esse resultado pra sempre. E eu também te ensino as oito manobras clássicas tradicionais do pompoarismo, como, por exemplo, revirginar, ordenhar, massagear, sugar, expelir, dentre outras. Só que logo na primeira semana, você já começa a observar, sim, os primeiros resultados com essa prática. E é um curso completo, do básico ao avançado e 100% online. Você pode assistir até mesmo aí do seu celular. Pessoa querida, você não vai aprender só sobre os exercícios de pompoarismo, pois eu vou te conduzir aí numa jornada de autoconhecimento, de mudança de mentalidade, de eliminação dessas crenças limitantes que te impedem de desfrutar do sexo de uma maneira muito gostosa. Você vai descobrir o prazer profundo que a prática da ginástica do prazer pode te proporcionar. E terá acesso a exercícios inéditos, como a contração sanduíche, a contração que oração, o exercício da galinha e a contração do susto. Ou seja, é um curso completo que vai te ajudar, sim, a alcançar todos os benefícios que a prática da ginástica do prazer pode trazer ao seu corpo e à sua mente. Como, por exemplo, melhora da lubrificação e excitação, aumento do prazer e do desejo sexual, te ajudar na obtenção de orgasmos, orgasmos mais intensos e mais prazerosos e orgasmos múltiplos também. Aumento da autoestima, da autoconfiança e da performance sexual também, já que eu te ensino em um módulo como ter ginga de cama. Prevenção de doenças ginecológicas e da flacidez vaginal. Isso não é tudo, porque você adquiriu do curso. Agora eu vou disponibilizar mais um bônus incrível. Que é o curso Segredos do Orgasmo Feminino. Pra te ajudar a acelerar ainda mais os seus resultados na obtenção de orgasmos inesquecíveis. E agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto vale pra você aumentar o desejo sexual, ter mais lubrificação, ter mais prazer, ter mais orgasmos, ter orgasmos intensos e também ter orgasmos durante a penetração? Quanto vale pra você ter mais confiança aí na cama? Imagina só escutar ele dizendo como você está mais apertadinha? Quanto vale pra você fortalecer aí a sua vagina pra cuidar da sua saúde genital, hein? Ah, tudo isso tem um valor inestimável, concorda comigo? Porém, mesmo a gente não conseguindo calcular aí quanto tudo isso vale na sua vida, quanto todos esses benefícios serão aí importantes pra você, você terá acesso a tudo isso adquirindo hoje por apenas R$ 597,00. Ou 12 vezes de R$ 59,58 no cartão. Mas aproveita, porque essa oferta é válida por tempo limitado, podendo sofrer aí alterações a qualquer momento. Se você quer aí eliminar as suas crenças limitantes sobre sexualidade, experimentar o autoconhecimento, adquirir mais confiança, melhorar a sua saúde vaginal, aumentar a sua lubrificação, o seu desejo, o seu prazer sexual, alcançar o orgasmo e os orgasmos múltiplos, ou aí acimentar o seu relacionamento e muito mais, clique no botão abaixo e garanta a sua vaga com essas condições mais bônus especiais. E se você adquirir o curso por algum motivo não gostar das aulas ou da minha metodologia, dentro do prazo de 7 dias, eu garanto o reembolso integral de todo o valor investido. É risco zero pra você. Pessoa querida, eu te agradeço por ficar até aqui comigo e te encontro na nossa primeira aula do curso da Ginástica do Prazer. Clica aí, beijos da Agatha Harper e te encontro lá.